Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, eu não sei como começar esse vídeo porque algumas pessoas pediram pra eu mudar a introdução do vídeo, mas eu não tenho noção de como fazer isso então se você tiver alguma sugestão de introdução, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? A única coisa que eu não posso deixar de fazer aqui no início é pedir pra vocês curtirem o vídeo, deixarem o like porque isso me ajuda muito na divulgação do canal, do vídeo e também pedir pra você se inscrever caso você ainda não esteja inscrito, também ativa o sininho aí pra vocês receberem as notificações, tá bom? Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês bem informativo sobre queda capilar Que mulher nunca passou por uma fase de queda capilar? Eu acho que todo mundo, né? Inclusive eu E a causa, e a queda capilar ela tem várias causas, por isso que é muito importante você procurar um médico diagnosticar de onde tá vindo essa queda pra você saber qual tratamento fazer Pode ser por causa de estresse, pode ser alguma alteração hormonal, pode ser anemia, pode ser pelo uso excessivo de secador, de chapinha Tem várias causas da queda capilar e eu vim aqui dar 5 dicas pra vocês que vai te ajudar, que vão te ajudar a diminuir essa queda Lembrando que você deve procurar um médico porque queda capilar não é brincadeira, tá? Pode ser muito sério e às vezes até irreversível caso você não procurar ajuda logo Então a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é Cuide do seu cabelo de dentro pra fora Quando você tiver com queda capilar, invista numa alimentação rica em proteínas Como por exemplo as carnes, carnes vermelhas, brancas, tanto faz, os ovos Por quê? O cabelo, o nosso cabelo, grande parte da constituição dele é queratina Eu acho que vocês já ouviram falar bastante sobre queratina E a queratina nada mais é que uma proteína Então a gente tem que se alimentar de proteínas Porque se você se alimenta de proteínas, o seu organismo vai ajudar a formar, né? Não sei se é assim que o termo correto Produzir Vai te ajudar a produzir mais queratina e consequentemente o seu cabelo vai ficar mais forte Eu também sempre falo pra vocês da importância dos suplementos vitamínicos, os suplementos capilares Tem vários suplementos hoje em dia aí no mercado Eu uso um que eu gosto bastante Calma aí que eu vou pegar Olha, derrubando tudo aqui Ai meu Deus, quase derrubei meu espelho Eu uso um que é esse aqui, ó Ultimamente eu tenho usado ele da Mr. Hair Que é esse complexo vitamine Mas eu já usei vários outros suplementos Eu já usei o Nanovinho, o Pantogar, o Peel Food Você pode aí investir da sua preferência O que você achar mais em conta O que você achar com mais facilidade A segunda dica é uma dica muito importante Dá pra contar nos dedos as vezes que eu fiz isso na minha vida Que é Nunca durma ou prenda o seu cabelo molhado Quando você dorme com o cabelo molhado Ou quando você prende o cabelo molhado Além de te acarretar vários danos Como por exemplo o frizz Você também vai estar favorecendo a queda capilar Por quê? Além de estar úmido ali, né O seu cabelo Devido a temperatura do seu corpo Você vai Você aquece o seu couro cabeludo E tudo que é úmido e quente Sem dúvidas vai aparecer ali fungos Então os fungos Eles também causam a queda capilar Então antes de dormir Dá uma secada no seu cabelo Passa um protetor térmico Não durma com ele molhado Mesmo se você tiver com muito sono Então deixa pra lavar o seu cabelo de manhã Ou caso você trabalhe em algum lugar Que você precisa prender o seu cabelo Por favor, eu peço em nome do seu cabelo Não prenda ele molhado, tá gente? Vai marcar o cabelo O cabelo vai ficar feio Ouve o que eu tô falando pra vocês Essa é uma dica muito importante A terceira dica é Enxágue muito bem o seu cabelo Depois que você aplicar shampoo Condicionador Máscara capilar Deixa no seu cabelo Somente aqueles produtos Que forem sem enxágue Como por exemplo Os livins Protetores térmicos Se você deixar no seu cabelo Os produtos Vai ocasionar a seborreia Que é aquela oleosidade excessiva No couro cabeludo E sem dúvidas Vai ocasionar a queda O seu cabelo vai cair Eu vou contar pra vocês esses dias Uma coisa aí que aconteceu Com uma prima minha Ela pediu se eu não fazia Uma escova no cabelo dela Eu falei, faço Nunca Ela chegou aqui em casa Que eu comecei a escovar O cabelo dela O cabelo ele tava cheio De creme Cheio de máscara capilar E na hora eu não sabia Que era máscara capilar Eu virei pra ela Eu falei, o que é isso Aqui no seu cabelo É creme de pentear Ela falou, não Eu deixei um pouquinho Da máscara capilar Eu não enxaguei ele muito bem Falei, mas por que que você fez isso? Ela falou que era pra máscara Continuar agindo E o cabelo dela Fica muito hidratado Então eu sei que tem muitas meninas Que cometem esse erro E realmente é um erro Gente Eu já fiz muito isso Na minha adolescência Eu vou confessar pra vocês É um erro você achar Que você vai deixar A máscara capilar No seu cabelo Ou um pouquinho do condicionador Só dar aquela entradinha rápida Assim ó No chuveiro E que a máscara vai continuar Agindo no seu cabelo Não Não faça isso Se você fizer isso Vai ocasionar a seborréia O que que é a seborréia? É aquela oleosidade excessiva No couro cabeludo E sem dúvidas Vai causar queda capilar Então a minha terceira dica Pra vocês é essa Enxague muito bem Todos os produtos Que forem com enxague Não deixe nenhum resquício De produto que não for Sem enxague no seu cabelo A quarta dica É uma dica que eu comecei Fazer esse ano no meu cabelo E eu percebi muita diferença Inclusive No crescimento do meu cabelo Então essa é uma dica Bem legal pra quem tá com queda E pra quem quer fazer o cabelo crescer Quando você for lavar o seu cabelo Com shampoo Quando você tiver ali no banho Faça Tire um tempo Pra você Tira cinco minutos do banho Só pra você fazer isso É claro Desliga o chuveiro Não vai deixar a água indo embora Desliga o chuveiro E fica ali ó Assim ó Com as pontas dos dedos Massageando Todo o seu couro cabeludo Com movimentos circulares Vai massageando Todo o couro cabeludo Com movimentos circulares Assim ó E não usa a unha Tá? Senão isso vai machucar O seu couro cabeludo E vai ocasionar a queda também Então tira um tempinho ali Do seu banho E fica ali ó Massageando Vocês vão perceber a diferença Que dá no cabelo Logo depois de um mês E além de tudo Essa é a forma correta De lavar o couro cabeludo E a última dica Pra finalizar assim Com chave de ouro É a dica de um tônico capilar Com cebola Que eu fiz aqui no canal Eu vou deixar o link do vídeo Aqui embaixo No box de informações Então depois que acabar esse vídeo Você vai lá assistir o vídeo De tônico de cebola Foi comprovado pelos médicos Houve um estudo E foi comprovado que realmente É muito eficaz O uso da cebola No couro cabeludo A cebola Ela vai ter propriedades Que vai regenerar Os folículos pilosos Olha que legal gente Então é um tônico incrível Pra quem tá com queda capilar Pra quem quer fazer o cabelo crescer O cheiro não é muito bom não Mas depois é só você aplicar uma máscara Se você ficou com dúvida Então como faz Eu vou deixar o link aqui embaixo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero que vocês tenham gostado da dica Se vocês gostaram Não se esqueça de clicar em gostei De deixar o seu like De me seguir Lá nas minhas redes sociais Que os links estão aqui embaixo No box de informações Tá bom? Então é isso aí meus amores Um grande beijo Até o próximo vídeo E fiquem com Deus Tchau